Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, como vocês viram aí no título do vídeo, a gente vai fazer um vídeo da minha viagem, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tô indo viajar pra Canoas, pra poder passar o Natal, porque pra quem não sabe a gente tá perto do Natal. Acho que esse vídeo a gente tá gravando no dia 17 ou 18, eu não sei que dia vai sair. Acho que vai sair no mesmo dia, rapaziada. Tipo, todos os vídeos que eu vou tá postando pra vocês, é os vídeos, tipo, no mesmo dia. Acho que hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, esse vídeo foi gravado quarta, você foi postado quarta. E também, rapaziada, não esqueça de deixar 5 e 10 vídeos aí nos comentários, pra tá fazendo todas. Deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação pro YouTube, tá sempre avisando com vocês nos vídeos. Rapaziada, também, essa viagem vai ser muito, 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 muito top quando eu tinha falado antes. A gente vai gravar muita coisa, a gente vai gravar no shopping, vão gravar no parque, vão gravar em tudo que é lugar, rapaziada. E também, acho que vai ser, vai ter novidade, talvez vai ter câmera nova, vai ter novidade, novidade. Então, rapaziada, eu volto com vocês quando a gente estiver lá na parada, porque pra quem não sabe a gente vai de ônibus. Eu volto com vocês quando a gente estiver lá na parada e, daqui a pouco, eu volto com vocês. E aqui com um videoclipe em 3, 2, 1... E aí Música 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 Então rapaziada, a gente já chegou aqui nesse apartamento lindo, de bonito, de maravilhoso A gente, tipo, a viagem foi muito longa rapaziada, o ônibus demorou muito tempo, acho que foi umas duas horas e meia, três horas de viagem por aí, eu não sei Só assim que eu vim gravando os takes pra vocês da viagem, a gente tá aqui ó, no estacionamento O carro veio pra lá pra trás não, aquele vermelhinho lá, não vai dar pra ver, mas ele tá lá atrás Foi um carro que a gente veio na rodoviária até aqui, eu não consegui gravar na rodoviária também rapaziada, porque eu tava com vergonha Porque tinha, tipo, muita gente na rodoviária e como vocês sabem, eu sou um pouco novo com esse negócio do YouTube Na hora que começa o vídeo, começa mexendo esse bagulho aí Rapaziada, olha só, tipo, eu não vou dar muito spoiler desse prédio A gente ainda vai gravar muita coisa aqui, eu não posso falar porque ainda vai ter O próximo vídeo vai ser o tour por esse, como que eu posso falar, por esse condomínio Tipo, tem piscina, já dei mais as folhas, tem academia, tem um monte de coisa Também vai ter vídeo, ah, não fala muita coisa, não vou explicar Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o like, rapaziada Se inscrever no canal se vocês não tiverem inscrito Clicarem, clicarem é bom demais Clicarem no sininho de notificação pro YouTube, tá sempre enviando os vídeos pra vocês E também, rapaziada, não esquece de clicar o sininho e desativar e ativar de novo Porque o YouTube tá com essa agora de não querer enviar vídeo pra mais ninguém E ferrando com a nossa vida Então, rapaziada, tamo junto, valeu a nós e fui!